Fala pessoal, tudo bom? Estamos voltando com o projeto 1x1, um livro por dia comentado. Nesse 2021 eu quero voltar todo dia aqui com vocês comentando um livro. E eu gosto sempre de mostrar o livro que eu tô comentando, né? Alguns livros eu já li, mas eu não tô com eles aqui na mão, né? Tá em outros lugares, tá com algumas pessoas, então me dá essa preocupação. Eu quero falar de um livro que eu possa mostrá-lo, né? E eu tô com um aqui que eu vou mostrar pra vocês. E eu gostaria de dizer que essa questão da leitura, ela completamente mudou a minha vida, né? Porque eu comecei a ler de forma constante, propriamente dita, muito tarde. Talvez aos 18 anos, que foi quando eu comecei a ler de verdade, 17, 18 anos. Conheço muitas pessoas que começaram a ler antes, né? Eu gostaria muito de ter começado a ler antes, mas não foi o meu caso. Mas acho que tá dando pra recuperar o tempo perdido, né? Fazendo uma referência àquela série maravilhosa do Proust, né? Em busca do tempo perdido. E não só mudou a minha vida, como faz parte do meu trabalho, né? Do meu sustento, do meu ganha-pão, tá diretamente relacionado com a leitura, né? Então se tornou parte do meu ofício, da minha profissão, né? Do meu sustento, e não só mudou a minha mente, né? Mas muda a maneira de você olhar as coisas, muda a maneira de você olhar pro mundo, olhar pra si mesmo, entender melhor as pessoas, entender a sociedade, né? Porque os grandes escritores, eles conseguem mergulhar na alma humana, né? E refletir sobre as profundezas dos sentimentos humanos. Então você entende melhor o homem, no sentido do ser humano, e entende melhor a si mesmo também, claro, né? E vê, né? É engraçado, né? Como a leitura consegue fazer você sentir coisas, né? Você sentir sensações, assim, de alegria, de pesar, né? De preocupação, de medo, né? Então é um mundo incrível, né? Você viajar pelo mundo sem sair do lugar, né? Você mergulhar dentro de um livro, você mergulha dentro da mente da pessoa, mergulha dentro da alma da pessoa e sai dali de dentro com... Diferente, né? E esse livro que eu vou mostrar hoje, ele foi o primeiro livro que eu li, assim, de forma direta, que eu peguei pra ler e falei, eu vou ler esse romance aqui porque preciso ler, né? Eu vou falar um pouquinho dessa história pra vocês. Eu tinha começado a faculdade de jornalismo, mas eu sempre gostei muito de biologia também, queria ser médico, fiz vestibular, no mesmo ano que eu passei pra jornalismo, eu fiz vestibular pra medicina e pra produção cultural, né? Pra vocês verem como é que eu tava muito bem focado na orientação vocacional, né? Então, fiz esse percurso, né? E quando eu passei no vestibular, eu pensei, caramba, jornalista tem que ler, né? E eu não lia muito, praticamente nada, mas eu sempre gostei da cultura, do conhecimento, né? Assistia muito documentário, né? Gostava de saber das coisas. Então, eu tive uma, acho que eu ia falar sorte, mas acho que não foi sorte, acho que foi Deus, né? Que me levou isso. Eu fui até a estante que eu tinha em casa, e tinha alguns livros ali da minha mãe, né? Da família. E eu olhei alguns títulos e eu pensei, acho melhor eu começar com um livro de contos, né? Porque os contos são mais curtos, eu não tenho costume de ler, vou conseguir ler melhor. E graças a Deus, por um milagre, né? Uma provisão divina, eu escolhi exatamente esse aqui, ó. Os contos do Charles Dickens, uma versão antiga, né? Biblioteca Universal, Inglaterra, né? Charles Dickens, da Editora 3. E eu peguei esse aqui e a minha vida mudou completamente. Porque eu fazia as aulas pela manhã e fazia o estágio à tarde. E nesse intervalo da manhã para a tarde, eu tinha um tempo livre. E aí foi onde eu comecei a ler. E a biblioteca da faculdade, onde eu estudava, ela tinha um ar-condicionado muito forte, né? Você imagina o Rio de Janeiro, aquele calor de verão, né? Quase praticamente insuportável. Então tinha aquela disparidade, né? Do clima externo para o clima interno ali da biblioteca, do ar-condicionado no máximo, né? E no meio do calor de verão, tinha que ir para a biblioteca de casaco, né? Bem protegido, porque fazia frio demais. E as histórias do Charles Dickens se passam, muitas delas, no Natal, né? Ele tem o Christmas Carol, as canções de Natal, os contos de Natal. Então é sempre no inverno inglês, que pode ser bem rigoroso, né? Muitas das vezes. Eu comecei a ler essas histórias e... Eu me transportava para dentro das histórias, né? Porque eu estava naquele frio da biblioteca, apesar de eu estar no Rio de Janeiro. Mas estava tão frio ali dentro. E a história, falando do inverno rigoroso do Natal, em inglês, né? A Londres, né? Do século XIX. E eu... Eu me transportava para dentro daquelas histórias. Eu me sentia ali dentro. Eu não via a hora passar. Eu comecei a chegar atrasado para o estágio. Eu comecei a faltar ao estágio. E eu abandonei o estágio, por causa dessas leituras. E... Graças a Deus, né? Logo em seguida, eu peguei um outro para ler. Eu pensei, vou ler um livro menor, um romance pequeno, né? Eu não estou com ele na mão aqui. Mas o segundo foi O Jogador, do Dostoevsky. Então, eu tive o privilégio de começar a minha jornada pela literatura com dois monstros da literatura universal. O Charles Dickens e o Dostoevsky. São duas histórias. São dois livros, né? Aqui é um livro recheado de histórias incríveis, né? Que refletem, assim, as coisas mais simples da vida. E mostra como aquilo ali é tão profundo, né? Tão importante. Foi maravilhoso começar com esse aqui. Porque começa com uma série de pequenas histórias que o Charles Dickens escrevia nos jornais, né? A gente está pensando aqui a Inglaterra lá de 1830, mais ou menos, né? 1840. Ele nasceu em 1812, né? Em Portsmouth, lá na Inglaterra. E ele publicava os vários fascículos, né? Nos jornais. Ele meio que popularizou isso, né? Foi um dos grandes expoentes desse detalhe lá, né? E ele publicava de história em história, né? Foi quase que um precursor da ideia de best-seller. E ele começa com um grupo de contos chamados Sketches by Boss. E pode ser traduzido como os rascunhos do Boss ou então simplesmente como os rascunhos do chefe, né? Se a gente olhar Boss como se fosse uma brincadeira com B-O-S-S, né? Boss no sentido de chefe. E a primeira história, que é a modista equivocada, né? Uma história de ambição. É uma história de quatro páginas. Então eu me dei muito bem, porque eu tinha o costume de ler e conseguir vencer as primeiras quatro páginas, né? E aí foi fácil, porque a leitura é tão agradável, né? Tão profunda na alma humana e me deu esse ímpeto, né? E aí eu comecei numa série de leitura, sempre indo para esses clássicos, né? Fui lendo... Aí eu li o Charles Dickens e falei, esse cara é sensacional. E fui ler o Grandes Esperanças, que é uma das obras mais maravilhosas da literatura universal. Além do David Copperfield, né? E vários outros títulos, assim, pelos quais o Dickens ficou célebre, né? Ficou famoso. Tem várias obras, assim, de grande fama, né? Que deixaram ele no topo ali da literatura. E além disso também, aí eu li o Jogador Dostoevsky. Depois já fui ler o Crime e Castigo, que aí já é uma magnum opus, né? Uma obra-prima. Então, é uma maneira sensacional de começar, né? Contos do Charles Dickens. É claro que essa aqui é uma edição extremamente antiga, né? Mas você encontra fácil e uma leitura que mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. É claro que a grande leitura que muda a nossa vida é a grande obra bibliográfica da cultura universal, que é a Bíblia, né? Que quem se entende como um grande intelectual, um grande conhecedor e não conhece a Bíblia, está por fora, né? Porque a Bíblia, em grego, significa o livro, né? Biblos é livro. A Bíblia é o livro. Então, a Bíblia é o próprio livro. Mas a literatura, a literatura, ela liberta. A literatura, ela abre horizontes. Você ler uma coisa bem escrita, de alto nível, né? Claro que o ideal seria ler no inglês original, mas é o que eu tinha acesso naquela época e, em geral, são traduções bem razoáveis. E é um negócio que muda completamente a vida, né? Eu comecei na literatura, depois fui para a música, comecei a apreciar a música mais de qualidade, a música erudita, o jazz, a música instrumental, as artes como um todo, as artes visuais, as artes, a escultura, entender o conceito das artes, né? Então, essa abertura toda para esse mundo, para mim, começou na literatura. A literatura me abriu para consumir cultura de alto nível, de uma forma, assim, a extrair prazer disso. E se você quiser ter uma boa dica de começo, Charles Dickens é uma excelente dica, assim como os contos de Machado de Assis. E, em muitos sentidos, a história do Charles Dickens parece muito com a do Machado de Assis, né? Porque ambos vieram de situações difíceis em termos econômicos, né? Famílias simples, mas deram a volta por cima na vida, né? E se tornaram grandes expoentes da literatura universal. Então, tanto os contos de Machado de Assis, quanto do Charles Dickens, eu acho que é um excelente caminho para você iniciar nesse mundo maravilhoso aí da literatura. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa dica de hoje aí pra vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, vocês amem todas as coisas que têm que é bom. Valeu!